10-10-1 Arthur Quirino Vota 10-10-1 Chase Arthur Quirino 10-10-1 Toda região dessa eleição É Arthur Quirino, é renovação Tanto na cidade e no interior É Arthur Quirino pra vereador 10-10-1, 10-10-1 É Arthur Quirino pra vereador 10-10-1, 10-10-1 É Arthur Quirino pra vereador 10-10-1, 10-10-1 É Arthur Quirino pra vereador 10-10-1, 10-10-1, é Arthur Quirino pra vereador Vota 10-10-1, Vota 10-10-1, Vota 10-10-1 Arthur Quirino 10-10-1, Vota 10-10-1, Vota 10-10-1 Arthur Quirino 10-10-1, Vote na presença e na diferença Arthur Quirino 10-10-1